A CIDADE NO BRASIL Eu decidi fazer algo sobre isso. Esperanças, sonhos, ambições. A missão era proteger o mundo deles e o nosso. É o que queríamos que a Monarca fosse, ao invés de caçar monstros. Se vier comigo, vai saber de tudo, eu prometo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL